A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa foto tem Luciano Juba Alanzinho e Miles Isso já dá um indicativo de que O esporte tende a ter Alanzinho agora como titular E Denner provavelmente vai comer banco E na lateral esquerda vai se manter Luciano Juba por enquanto Eu vou daqui a pouco dar uma prova Eu vou ver a escalação pra vocês O que o Globo Esporte postou Mas eu tenho uma divergência Sobre a escalação Sobre os ingressos Eu também já fiz um vídeo Vou deixar aqui no card Bom, Pedro Narese Pedro Narese sofreu uma lesão Na região anterior da coxa direita Desfalque no último sábado Mesmo já estando regularizado Por questão de lesão O volante aí vai precisar De fazer um processo de fisioterapia Não vai jogar hoje Não vai jogar no próximo sábado Infelizmente Tomara que não seja o próximo Jogador de vida, né rapaziada? Passado essa régua aí Pedro Narese Hoje tem o esporte 7 de setembro Uma provável escalação Que a gente pode deixar aí Pra vocês em tela é Maílson, Renzo e Rafael Thierry Vai manter a dupla de zaga Nas laterais Luciano Juba na esquerda Na direita Segundo o Globo Esporte Vai Diego Mas na frente Alessandro e Pedro Vitor Eu acho, pô Eu não consigo acreditar Que Florentino vai repetir Alessandro e Pedro Vitor Pelo menos eu sacava Pedro Vitor E colocava Nicolas Watson Eu penso assim Denner como meia atacante O Globo Esporte postou isso Acho que não vai acontecer Quem tende a jogar aqui É Alanzinho E daí do meio pra frente Eu acho que isso pode acontecer De fato Everton Felipe numa ponta Raio Vanegas numa outra E Mikael como centroavante Eu, sendo bem sério Eu colocaria Paulinho Aqui numa ponta Beleza Mantém Vanegas Pra dar sequência Ok Até o Denner Tu quer dar sequência Dá Mas coloca no banco Foi muito mal jogo passado Coloca Alanzinho Pra jogar aí Pra dar mais confiança Enfim O resumo da ópera é O jogo de hoje Não serve pra nada Além do que Dar ritmo de jogo Fazer três pontos E aumentar a confiança Do esporte Pro próximo jogo Contra o Nauta Literalmente E aumentar o entrosamento Desse time aí Porque hoje O que a gente tem De melhor em teoria É isso aí Daqui pra sábado Posso ser que mais jogadores Se recuperem aí Do Covid Teste negativo e tal Mas nesse momento Um 3x0 tranquilo Um 3x0 É o mínimo Que a gente espera É um jogo De preparação Pro clássico Agora No sábado Eu colocaria O que tem de melhor Hoje Por N fatores E ainda mais Pra aumentar a confiança Do grupo Que perdeu pro CRB De 1x0 E só pra deixar claro aí 8h30 da noite O jogo Transmissão aí Apenas pelo Premier Não vai passar na TV aberta É só pelo Premier Na TV fechada O último destaque De informação CRB ontem Postou uma nota oficial Que 10 jogadores Testaram positivo Dentre eles Gilvan Gum Goleiro Diego Silva E tem toda uma rapaziada Que jogou Nicolas Careca Tem toda uma rapaziada Que jogou 7 dos 10 Que testaram positivo 7 jogaram Contra o esporte Então A gente pode analisar De dois parâmetros aqui O primeiro é O surto surgiu Primeiro no esporte 5, 6, 7 jogadores Surgiu o surto lá Tá Beleza E agora surge Um surto no CRB A gente pode colocar Duas hipóteses Uma é Que os jogadores do esporte Possam ter infectado Alguns jogadores Do CRB Mas eu acho Que não Pode ser que sim Mas eu acho Que não Porque seria um curto Um espaço muito pequeno Ali Pô O jogo foi sábado Os jogadores do esporte Contaminaram Testaram positivo ontem Então eu acho que não Mas pode ser que tenha E o outro ponto é Os jogadores do CRB Possa ser que eles Tenham infectado Os jogadores do esporte Que jogaram Sei lá Um Rafael Thierry Um Renzo Maílson Não sei Mas possa ser que isso Aconteça aí Que mais jogadores do esporte Desse time titular Que tende a jogar hoje Mais jogadores testem Para a Covid-19 Porque possa ser Que eles ficaram infectados Pelos jogadores do CRB Enfim rapaziada É isso Deixa o teu like Se inscreve no canal E ativa o sino Aquele abraço aí Para todo mundo A gente volta Pré-jogo aqui Live Acho que 7h30 da noite 7h15 da noite a gente abre Tamo junto Pré-jogo